Salve galera do Integral TV, Thiago Lins na área, estou chegando para passar o dia hoje com vocês, estou iniciando aqui meu card de jejum pessoal, hoje vou mostrar um pouco para vocês da minha rotina, estou há duas semanas da minha competição, vou mostrar um pouco das minhas refeições, um pouco da minha rotina como está sendo agora, um pouco do meu trabalho também, e vamos começar o dia, está só começando, hoje tem card de jejum, depois tem treino de perna mais à tarde, trabalho, família, aquilo que todo bodybuilder gosta de fazer, sente muito prazer e é apaixonado, é isso aí, vamos aí! Bom, hoje vai ser um dia de carboidrato, não vou nem falar carboidrato alto, que não tem mais carboidrato alta na minha dieta, é um dia de carboidrato, ou seja, tem carboidrato hoje, é treino de perna né, então a injeção de carbo ainda existe, pelo tempo que está voltando da competição, ainda tem carboidrato fraquinho, mas tem, vou mostrar um pouco para vocês das minhas refeições, os suplementos que eu uso, para dar arquines, lógico, é isso aí, acompanha aí, vamos pegar o carboidrato, fazendo flexão, ele está perdendo fazer flexão, vai filho, flexão, vamos, um, não, não abaixa a cabeça, para fazer flexão, vai, sobe, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, Opa, o que que foi? Está com fome. Ah, está com fominha? Quer o Whey, da Darkness? Quer brincar com os rinquedos? Hã? Eu tenho seis meses ainda, cara, não consigo ficar durinho, né? Não, filhão? Hã? Aqui é a girafa, ó, ó a girafinha Jolly, girafa Jolly, girafinha, o barulho você gosta, né? Guião dos campeões, Ah, que balbô vai ficar pequeno, né? Desouro da vida, vai. Vai comer, vai. Vem, Gui, vem, 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 vamos comer. Comer, né? Estou com fome, ó. Cardio de jejum, complicado. Come constante, constantemente. Ah, não foi isso, cara. Uma hora de cardio, é assim que a gente começa o dia. O grande, a grande vantagem é que depois tem isso aqui, ó. Minoard, todo dia eu tomo. Depois do meu cardio de jejum, não deixo faltar. E essa daqui tá sendo minha refeição, minha primeira refeição depois do cardio. É, estamos há duas semanas da competição aí, Muscle Contest Internacional. Que vai ser em Campinas, edição São Paulo, né? E a dieta começou a apertar. Hoje é um dia de carbo alto, hein? Vamos dizer assim. Vamos ser... Se não me engano, quatro refeições. Quatro refeições de 200 gramas de frango, 150 gramas de batata inglesa. E mais três refeições aí, zero. Vai vendo. Para boa. Carboidrato. Que vício. Que ligação que isso aqui tem com o nosso cérebro, né? Mano, é aqui que começa a dar um desanimo no seu dia, ó. Tá vendo? Tá acabando a comida, velho. Puta, né? Vamos lá. Bom, traz trocado, baralho de trampo. Fez de mito. Vamos lá. Bom trabalho. Filho da mãe. Tchau. Vou deixar essa comida pronta, tá? Tá bom. É bom de ter esse queijezinho aqui, é o trabalho do lado, né, meu? Tipo, eu subo a rua, tô na Paulista. Atendimento, tipo, fica muito prático, muito rápido. Vai lá, tem dono, não volto. Às vezes dá pra vir em casa comer, às vezes como no trabalho. Isso conta muito, nossa, otimização de tempo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos atender mais um aluno à tarde, só que agora tem o treino pesado da Darkliss, vambora galera, comer e treinar. A gente gosta de agradecer, a gente pelo menos uma vez no dia, um dia uma alimentação em si, a gente sempre agradece, que é bom, né? Então vamos agradecer essa refeição. Obrigada, senhor, por essa refeição, pela saúde, pela família, pela nossa casa. Amém. Essa aqui tá sendo a refeição pré-treino. De novo, 150 gramas de batata inglesa, 200 de frango agora. Coloquei uns brócolis aqui pra tapear, mas... O peão da maquinada, moleque. Aqui, faltou. Agora pega um, um, pega um. Vamos ver nossa preparação. O meu colocou setinha fez suíço. Agora, quem tá cuidando dessa frango dessa comida, é o Gustavo Pasqualioto, o nosso expert. Inclusive, o Renato também, que a gente intermediou aí, o Brandão. Tem nem que falar, os caras montaram um grupo no WhatsApp pra mim, né? Esses caras são de outro planeta. Porque eles se preocupam com a gente. E... O Google tá tomando a frente disso. E tamo indo, tá dando tudo certo. O Físico tá respondendo muito bem. Agora, o papai vai treinar, tá bom? Vai puxar um ferro na academia. Pra você ficar aqui em casa, tá bom? Com a mamãe. Cuida da mamãe, tá bom? É, pessoal. Isso daqui, esse rapazinho aqui, meu outro rapaz, o Cauã, são as alegrias da minha vida. E, meu amor, também, né? Mas esse cara aqui, que é o recém-chegado, né? Mudou demais a minha vida. Nossa. Chegou numa fase... Uma fase inesperada, né, amor? É. Totalmente inesperada. Mas que a gente tá, assim, em extasia ainda, né? A gente tá curtindo cada fase dele. Inesperada é até o momento que nasce, né? Porque quando nasce, o tanto de paz que ele traz pra você, o tanto de aprendizagem. Impressionante. Olha, não tem como olhar pra uma coisa dessa aqui, não ter energia, não ter fôlego. Demais. Lindo. Vou lá treinar agora, tá bom, meu amor? Fica aqui, o papai já volta. É isso aí, galera. Vamos começar o Leg Day. Hoje eu tô com um parceiro meu aqui, ó. Fred. Chega aí, Fred. Fred, vou aparecer no trabalho. Pra você não pegar a TV. Fred é profissional aqui na Gabiões. Trabalha aqui também. É isso aí. Fala aí, galera, hein, mano. Pegar a TV. Não fica nervoso. Ele é nervoso. Eu tô acompanhando aqui, ó, o tranco de finalização do Thiago. Um prazer estar fazendo parte desse processo. E vamos pra cima. Leg Day hoje. É isso aí, Leg Day. Viu como ele fala bem? Bem solto. Aquecimento é uma das coisas fundamentais. Dependendo da sua fase de treino, fase de preparação. Faça sempre aquecimento, pessoal. Não deixe de fazer aquecimento. Música de lesão é muito grande. Tem que aquecer. Sempre. Mostrar o bumbum pra dar views, né? O bumbum o pessoal aumenta. E aí E aí Se inscreva. 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 Se inscreva.